Fala pescador, PG aqui para vocês. Pessoal, trazer para vocês uma novidade, Lizard Fishing Isca Iron, a famosa Vibration. Você tem diversas iscas desse modelo aí no mercado, a Lizard tem a dela e é espetacular. Principalmente para você que vai pescar ali na costeira, vai arremessar essas iscas para pegar, por exemplo, pampos e outros peixes mais, joga na espumeira, vem trabalhando. A Isca Vibration é bem legal, vou mostrar cada uma delas, as cores e os detalhes da isca também, que vale muito a pena. Para você que não conhece, fica aí no vídeo com a gente que você vai gostar demais da conta. Isca Iron da Lizard Fishing. Vamos aqui na bancadinha, eu vou mostrar para vocês. É um panorama geral para vocês, das iscas, né? Você tem diversas cores, né? São sete cores aí para você. Tem dourado com vermelho, prateado, prateado com verde, prateado com vermelho, só prateado, só dourado. Tem o cobre também. Eu vou mostrar uma, cada uma, uma a uma, né? Para vocês, para vocês terem uma ideia. Depois eu vou dar o detalhe também, por que que ela tem três tipos de ajustes, né? Está vendo que ela tem três furos, por que que tem cada um. Você pode colocar o Snap aqui, aqui ou aqui. Conforme o local que você colocar, ela vai vibrar mais ou vibrar menos, é bem, bem, bem bacana. Vamos começar com essa aí mesmo, porque essa aqui, ó, essa aqui, ó, é o cobre, tá? Ela é cobre e ela tem esse olho verde aí, né? O código dessa isca é o 07, código 07. Se você olhar aqui, ó, você vai ver as características da isca, tá? Ela é uma isca de metal. Se você soltar ela, ela afunda, tá? Você consegue trabalhar ela tanto pindocando no fundo, quanto também, se você quiser, trabalhar na meia água. O mais tradicional vai ser trabalhar ela na meia água, tá? Ela tem 4,5 centímetros e pesa 10 gramas. E aí tem aí as sete cores disponíveis. Essa cor aí é a cor 07. É o cobre, totalmente cobre. Deixa eu aproveitar e falar aqui pra vocês, ó. Se vocês colocarem o snap aqui, né? Imagina que você colocou o snap aqui e a linha fica aqui, ó, basicamente aqui. Então ela dá uma... Quando ela sai a isca nada, ela faz isso aqui, ó. Você colocou o snap aqui, ela faz isso aqui, ó. Ela vem nadando assim. Se você colocou no segundo, ela fica mais inclinada, vibra mais ainda. Se você colocou no terceiro, ela fica mais inclinada e ela vibra mais ainda, tá? E ela vem assim mesmo, tá? Vem assim mesmo. Quanto mais pra frente você colocar o seu snap, mais ela vai rebolar. Quanto mais pra trás você colocar o snap, mais ela vai vibrar, tá? É basicamente esse é o estilão da isca. Então vamos pra segunda cor aqui, ó. Cor totalmente cromada, né? Ela é totalmente cromada. Eu tava querendo me pegar. Ela é totalmente cromada com o olhinho verde. E o código dessa isca é o 01, tá? Toda cromada com os olhos verdes e o código é o 01. Vamos pra próxima cor aqui, mostrar pra vocês. É a dourada, tá? Totalmente dourada. Essa aí é o código 04. Totalmente cromada, código 04. Todas elas já vêm com esse penachinho, tá? Que dá um detalhe legal, dá um volume pra isca também, inclusive. É bem bacana. Essa próxima cor aqui, ó. Prateado com verde. É o código 02. Código 02. Prateado com verde. Aí você tem aqui o dourado. Dourado. Dourado com verde, tá? Dourado com verde. Deixa eu arrumar aqui pra ficar legal. Isso. Código 05. Dourado com verde. Código 05. Prata com vermelho. Prata com vermelho. Código 03. Prata com vermelho. O olho também é verde, né? Prata com vermelho. E por último aqui, a dourada. Dourada com vermelho. E o olho vermelho também é o código 06. Código 06. Como eu falei pra vocês, é uma isca muito bacana pra você pescar aí, por exemplo, na costeira. Ou locais onde você tem atracadouro. Onde estaciona barco. Piers. Você joga bem perto do pilar ali e passa com ela vibrando. É fatal, tá, pessoal? Se o peixe estiver ali, vai pegar e vai pegar mesmo. É uma isca que funciona, funciona muito bem. Você pode dar toques de ponta de vara, né? Rum. Rum. Ela vibra. 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 Ou você pode dar toques compridos. Ou toques mais curtinhos também. Rum. Tá? E pode penducar também. Você pode descer ela no fundo e vir penducando também. Aí ela bate no fundo. Vibra. Bate no fundo. Como se você estivesse trabalhando, por exemplo, com um jig head. Agora, eu tenho muito resultado. Gosto demais de pescar com essa isca na praia. Na praia, pessoal. Na praia. Vai pra praia. Arremessa nos lugares onde você tem as valetas. Ou aquelas placas de proibido nadar. Que tem buraco, né? Uma entesa, essas coisas assim. Ali é um buraco. Joga no buraco. Deixa essa isca bater no fundo. Afrouxou a linha, afrouxou. Aí você vem trabalhando na minha água. Vibrando, vibrando, vibrando. Você vai ver. Funciona pra caramba. É bem legal. Tem um peso de arremesso bom. Dez gramas. Usa uma varinha aí. Dez libras, doze libras. Vai ficar legal pra caramba. Ou, se você for arremessar também, nas pedras. Arremessa nas pedras. Aí você não deixa chegar no fundo. Que geralmente tem enrosco. Ela vai enroscar porque é garaté. Mas você joga na espumeira. Onde a água tá batendo na pedra. Joga na espumeira. Espera um pouquinho. E vem. Trabalhando vibrando. Você vai pegar muito carapau. Vai pegar pampo. Vai pegar xarelete. Vai pegar xarel também, se tiver lá. Se não me quara, se tiver lá. Pega e pega bem pra caramba. Certo? Isca Iron da Lizard Fish. Tá mostrado pra vocês. Vou deixar o link dessa isca. Na descrição desse vídeo. E também no primeiro dos comentários. É fixado aí. É só clicar. Vai lá no Espaço Pesca. Você pode olhar com mais carinho. Mais detalhe. E também se você gostar e puder. Pode adquirir. Que eu mando entregar aí pelo Brasil. Todinho pra você. Quantas você quiser. Valeu? Obrigado por assistir o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar aquele like pra gente. E se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho